Quem nunca deu risadas com as pegadinhas e câmeras escondidas em programas de TV? Principalmente os programas do SBT. Afinal, desde há muito tempo, esse formato acabou se popularizando, com alguns nomes sendo famosos até hoje, como por exemplo, o Ivo Landa, que desde 1981 trabalha na TV e ficou famoso pelas pegadinhas nos programas Sílvio Santos. E nessas centenas ou até milhares de pegadinhas gravadas, Ivo Landa, que acabou inspirando uma geração de atores que ficaram famosos também pelas pegadinhas, por várias vezes acabavam apanhando das pessoas que não gostavam, não entendiam que era uma pegadinha ou simplesmente eram pegas de surpresa e tinham as melhores reações possíveis. Mas a grande questão é, essas pegadinhas do Sílvio Santos, do SBT e de outros programas eram e são reais? Ou tudo é armado, com atores, figurantes e tudo mais? Bom, assistindo as pegadinhas, algumas delas parecem ser armadas ou combinadas com as pessoas que caíam nelas, com alguns programas de TV que tentam usar esse formato já sendo até pegos na mentira, com tudo sendo armado e várias pessoas acompanhando as gravações. Mas o próprio Ivo Landa, considerado o rei das pegadinhas, afirmou em uma entrevista que não, em sua época de ouro no SBT, nada era combinado. O Sílvio sempre falava, se passar alguma coisa armada, eu vou acabar com esse programa. Quando ele ficava em dúvida se foi combinada ou não, ele falava no ar e pedia pra pessoa ir na TV falar se era verdade ou não. Devido a isso, vez por outra, Ivo Landa e outros atores do SBT acabavam sofrendo xingamentos, ameaças e até agressões físicas. Como nessa famosa pegadinha onde ele roubou o jornal de uma pessoa e quase teve seu braço quebrado. Peraí, produção! Ou nessa outra, onde a polícia acabou parando o ator, achando que tudo que acontecia ali era sério, mas na verdade, tudo não se passava de uma gravação. Fazendo uma gravação... É uma gravação... Também nessa outra, onde a atriz bate em uma casa, afirmando ser a amante do marido da mulher que veio atender. E depois de uma longa discussão e o marido tentando amenizar a situação, a atriz levou um tapa na cara da mulher. Depois de um tempo, a era das pegadinhas acabou passando e hoje elas até existem, mas não são no mesmo estilo de antigamente. Já que agora sim, a maioria delas precisam ser combinadas com os participantes, que normalmente nem são pessoas comuns, mas sim atores, que são pagos para fingir ser pessoas comuns. O motivo dessa decisão das emissoras de não fazer tudo 100% real atualmente é que não daria muito certo, já que tudo hoje é motivo de polêmica, processo, agressão, cancelamento e tudo mais. Então, imagina o tanto de processos que o SBT ou qualquer emissora teria se fizessem pegadinhas com pessoas reais. Isso daria um prejuízo danado e o coitado do Ivo Holanda já devia estar até preso. Para evitar isso, desde aproximadamente 2014, as câmeras escondidas e as pegadinhas são, em sua maioria, feitas com pessoas contratadas. Dessa forma, as vítimas são chamadas por agências de atores, que levam elas até os locais onde a pegadinha será gravada e com essas vítimas contratadas sabendo desde o início que vão participar de uma pegadinha. E esse fato de contratar atores, figurantes e tudo mais é algo comum em programas de TV atuais, com por várias vezes as mesmas pessoas, que na verdade são atores, aparecendo em papéis totalmente diferentes em emissoras diferentes. Com algumas situações virando até motivo de piada, já que suas histórias contadas aparentavam ser bem reais, até eles serem vistos em programas da concorrência. Bom, voltando para as pegadinhas, quando chegam no local, esses atores e figurantes contratados são instruídos pelos produtores do programa sobre o que vai acontecer e que tipo de reação eles precisam ter. Seja de susto, de sair correndo, de espanto, de xingar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, o produtor orienta que essas reações precisam ser reais. Não podem ser exageradas demais a ponto de parecerem falsas, já que elas irão ao ar como pegadinhas reais para o público. E para ficar o mais perfeito e real possível, às vezes uma mesma cena é gravada por várias vezes com o mesmo ator até que o diretor aprove a sua atuação. Ah, e outro detalhe é que esses atores e figurantes contratados não podem ser conhecidos de outros programas de televisão e não podem ter participado de outras pegadinhas, para que seu rosto não seja identificado pelo público e cairia em cima do programa por causa disso. Um bom exemplo desse caso é a pegadinha da menina no elevador, do programa Silvio Santos, que é uma das mais famosas da história do programa, onde uma pessoa aleatória entra em um elevador, as luzes se apagam e uma menina assustadora aparece simplesmente do nada. De acordo com informações, essa pegadinha foi armada e as vítimas eram pessoas contratadas pela emissora, que teve que repetir a mesma cena por várias e várias vezes até que tudo ficasse como esperado. E uma pessoa envolvida com as pegadinhas e que comentou essa situação certa vez foi o famoso ator chamado Luiz Antônio Schettini, conhecido como Can Can. Em uma entrevista, o ator conta que algumas pegadinhas são sim combinadas com algumas pessoas, mas nas que participou, sempre tem alguma pessoa envolvida que não sabe de nada. Às vezes é um amigo querendo pregar uma peça em outro ou um casal onde um deles sabe da pegadinha e o outro não e por aí vai. E além disso, ele garante que no SBT não existia armação, mas que em outras emissoras que ele trabalhou, sim, as pegadinhas eram todas armadas. Até algumas informações de uns anos atrás confirmavam que cada ator ganhava um cachê por essa participação e parte desse cachê ficava para a agência que os levava para a gravação. Em certo momento, o SBT até foi questionado sobre algumas dessas situações, com a emissora afirmando que, na maioria dos casos, as pessoas que participam das pegadinhas são pessoas reais e não atores, e que no final elas assinam uma autorização para que sua imagem seja exibida na televisão, para dessa forma proteger a emissora. Deixando no ar se algumas das pegadinhas são sim armadas, usam atores, ou se elas seguem todas esse formato usando pessoas 100% reais. Bom, ao que tudo indica, antigamente, as pegadinhas sim eram 100% reais, realizadas na rua, com pessoas aleatórias que estavam passando por ali. Por isso, víamos vários imprevistos acontecendo nessas pegadinhas. Mas, atualmente, devido a todas essas situações que comentamos, a grande maioria delas dificilmente são reais. Com a presença sim de atores nas pegadinhas, para que tudo seja divertido, legal, para o público que está assistindo. Mas, que ao mesmo tempo, não dê dor de cabeça para as emissoras, com processos e outros tipos de situações. Bom, a verdade sobre tudo isso, dificilmente as emissoras vão assumir. Mas, o que você pensa sobre as pegadinhas? Primeiro, você curte? E você acha que elas são combinadas atualmente? Ou ainda são reais? E você acha que elas são combinadas? E você acha que elas são combinadas? Obrigado.